Minha foda Ah, ele de novo não pegou Up liga Ok, up liga, é um forest Passou, velho, 10 vidas 10 vidas aí, eu vou fazer Forest morto Ah, o cara me tentou no meio daí, ele morre Vai tomar no meu cu, velho Liga, diga, diga Vai, Forest Sanduíche, morreu Ultimo, ultimo tava miado Tá menos 50 Tava na B Nossa, fiz barulho Tá no central do bomba ali E aí E aí E aí E aí E aí Tá maluco Que a